E aí pessoas, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de GTA V. Bom, vamos estar aqui então continuando a nossa campanha. Agora só tem mais uma missão. Na hora tem várias, né? Só que a maioria aqui é estranhos e doidos. Essas interrogações, se eu não me engano, são todos estranhos e doidos. Que eu falei que eu não ia fazer, né? Porque não precisa. Acho que eu vou dar uma passada aqui no... No Ammonation e comprar umas armas. Porque aparentemente as armas são só pra um personagem que você compra. Então, tipo... Corridas marítimas estão disponíveis. Tá bom já. Colete, colete é bom, né? Eu tenho um colete superior. Para as taxas? Tá. Então, quando chegar lá no objetivo, eu volto aí o vídeo. Porque vai demorar um pouco, então... Vamos lá. Vamos lá até o armazém. Por que que agora deu essa missão do nada? Tem que voltar todo o caminho agora. Tem que voltar todo o caminho agora. Por que que agora deu essa missão? Não. Por que eu não esperava essa missão aí? Tipo, eles deram uma missão por telefone. Voltei tudo lá Nossa, mano Até pulou o carro Tá, chegamos Estamos aqui no armazém O que diabos é isso? Eu começo a pensar que isso é exatamente o que você quer fazer Sim Oh, Jesus Eu só disse a mesma coisa para minha esposa Você viu a face da última vez que eu peguei? BOOM! Oh, senhores! God, você é um assalho Você, você está lá Eu sei você, mas você? Você eu não sei Sim, até que eu vejo a razão Por que não deixe isso assim? Steve, o que um prazer, mano Oh! Ele me lembra de um dos caras Você vê que as pessoas adivinam as drogas para os homens que não conseguem erecções? Ei, Devin Weston é um amigo muito bom de mim, então por que você assiste a sua boca? Porque, deixa eu te dizer algo, esse cara ganha mais de um... ...e um... ...e um... ...e um... ...e um... ...eu não tenho que lembrar dessa linha. Você! Onde estávamos? Não há, amigo. Sim, nós estávamos. Ei! O que estamos fazendo aqui, hein? Isso! Por favor, deixe a sua cabeça de mim. Não, não, Ferdinand, ele está vindo. Ele está vindo. Ele está vindo. Tudo bem, eu tenho alguns amigos aqui agora. Isso é Michael... ...e esse... ...e esse é Trevor. Não. Agora, nosso amigo aqui, ele diz que ele não conhece nada. Eu não conheço nada. Eu não conheço nada. Eu já disse nada. Nada, eu não conheço nada. Por favor, por favor. Você sabe sobre os Azerbaijães? Ah? Azerbaijães! Eu faço audiovisual, hi-fi audiovisual. Isso é top man, good price. VIP, sabe? Você é um f***ing spy. Não, 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 não. 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 Não, não. Então eu preciso saber. O que você disse? E o que você disse? Eu... Eu disse... Eu disse o que eu disse! Uh-huh. Ah? What is... I... I... This doesn't matter. What is this? A house... In Rockford Hills. The man who owns it. He works at the consulate. Oh! That's all I know. É isso aí. É isso aí! É isso aí! Você vai fazer ele falar? Não, 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 não! Vocês dois vão dirigir para o Rockford Hills, e quando nós descobrimos qual é o cara com a problema, vocês colocam ele abaixo. Não, 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 não... Porque eu fico de esses nitwits da agência taking toda a glória. Não, 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 não... Ai, o que é tudo isso, hein? Eu acho que é uma boa hora, amigo. Você sabe? Go for a drive. Você chega a trabalhar, e... eu não estou aqui. É o lugar do Caesars, ao redor da casa da sua casa. É, mais o que eu vejo o seu parceiro, mais o que eu gosto. Eu era você, eu não seria tão crítico de você. Então ele vai ser um problema? Por... Por... Mas não há nada que a gente poder fazer sobre isso. Se algo acontecer com ele agora, eu estaria... Eu estaria abaixo da... Eu estaria abaixo da... Eu estaria abaixo da um micrócone. Uma micróconeira de um búho de bota de bota. E isso isso seria muito difícil manter os segredos. Ah, bem... Por você... Você sabe quem tem mais problemas de segredos, asshole? Eu. Depois que você trouxe o Trevor sobre isso. Eu só trouxe ele depois que você deixou sua publicidade. Townley está tomando os golpes de novo. Oh, cara! Townley está tomando os golpes de novo. O Los Santos Reboot. Se nós não controlamos a situação, e ele encerra essa conexão, então o que? Depois que o Trevor me deslizou, me deslizou, me deslizou, me deslizou, ou me deslizou como seu próprio. Eu não sei qual é pior. De qualquer forma, qualquer coisa pode acontecer em qualquer momento. Slow down. Vamos pensar isso. O que ele sabe? Ele sabe que eu estou vivo. Ele sabe que eu tenho dinheiro. E agora ele sabe que eu estou trabalhando com a FIB. Agora ele sabe que eu estou trabalhando com a FIB. Ele sabe quanto tempo você está trabalhando com a FIB? Quanto tempo? O que é que importa? Ou você estava trabalhando com nós antes de... ... 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 As perguntas, vamos lá, saiba! Vamos lá, suba as pedras! Oh, por que Deus! Vamos lá, vamos lá! Ok, agora você tem um voo para encontrar, ok? Vamos te levar ao aeroporto! Oh, segurança primeiro! Vamos até o aeroporto! Ok, então, né? Para levar esse cara até o aeroporto e dar um subiço... Max, como é a sua boca? É sozinha! Você pode falar? Um pouco... Você vai segurar isso juntos? Eu quero ir para casa! Eu quero ver minha família! Não, 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 não! Você não tem casa! Você não tem família! Essa coisa está terminada! Eu faço! Eles estão em Waywood! Eu amo eles muito! Não, isso é sua vida antiga! Isso está terminado agora! Você está na rede! Você é uma das pessoas invisíveis! Só me levante! Eu estou levando você para o aeroporto! Você vai chegar em um avião! Você está voando muito longe desse país e você vai divulgar sua mensagem! Eu não tenho mensagem! Você é um advogado! advogado? advogado? Desenvolvimento! Desenvolvimento! Ninguém me leva para o aeroporto! Ninguém me leva para o aeroporto! Vamos! 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 Tá no sangue! Nossa grande vai fillou tudo pra vencer! É a Beyblade... Abra-se, morso, morso! E aí, morso! Você não pode fazer um mestre adversário! Olha lá, Dave. Eu morso, morso!